Se é que ela sente saudade Ela já sabe que a jura que eu fiz Eu não vou quebrar Se é que ela sente saudade Por que é que não vem me falar? Pois do contrário jamais Minha voz ela ouvirá Ela já sabe que a jura que eu fiz Eu não vou quebrar Se ela voltasse pra casa talvez Compreendesse o mal que me fez Ela não vem e eu não vou procurar Eu não procuro, ela não quer voltar Não Se é que ela sente saudade Por que é que não vem me falar? Pois do contrário jamais Minha voz ela ouvirá Ela já sabe que a jura que eu fiz Eu não vou quebrar Ela já sabe que a jura que eu fiz Eu não vou quebrar Eu não vou quebrar Eu não vou quebrar Eu não vou quebrar Eu não vou quebrar